Amante mais, que a mim mesmo Amante mais, de tudo que é aqui Amante mais, que aos mais queridos Amante, de dar a vida só por ti Amante mais, que a mim mesmo Amante mais, de tudo que é aqui Amante mais, que aos mais queridos Amante, de tudo que é aqui Amante mais, que aos mais queridos Amante mais, que aos mais queridos Só pra te amar Amante 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 E dar a vida só por ti